Olá, aqui é o Victor Palandre, estamos de volta para analisar mais uma albumina agora da marca Health Labs. Então, é uma embalagem bem bonita, né? Resta a gente ver se é um produto de boa qualidade nutricional. Primeiro, antes, vamos ver a questão do preço. Vem meio quilo, meio quilo a 36 reais, ou seja, está dentro aí de um preço razoável. A maioria das albuminas estão entre 30, 50, 30 a 40 reais, meio quilo. Tem umas mais baratas, mas uma média aí, uns 30, 30 e pouquinho. Então, 36 não foge muito. A entrega aqui, o pessoal falando que chegou certo, que chegou tudo bem. Eles só não fornecem para a gente a tabela nutricional. Vamos ver se tem no nosso Google. Achamos, aqui está. Porção de 20 gramas, então a gente tem aqui duas colheres de sopa, 6,9 gramas de carbo, 10 gramas de proteína, zero de gordura. Ou seja, infelizmente reprovado, porque 20 gramas de albumina, uma albumina de alta qualidade, pura, a gente teria algo como 16 gramas de proteína. Então, a gente está perdendo 6 gramas de proteína por cada porção, que na verdade é esse carboidrato que não deveria existir. O normal seria 0,9 de carbo e 16 de proteína, e não 6,9 de carbo. Porque ovo não tem carboidrato, né? Então, de onde vem tanto carbo? Eles inserem maltodextrina, às vezes, ou qualquer outro tipo aí de fonte de carboidrato. Isso não é legal, né? Porque a gente acaba comprando a albumina querendo pureza, querendo bastante proteína, e vem aí menos proteína e mais carbo. Acaba que dá o mesmo tanto de calorias e você ainda não consegue bater o tanto de proteína que você precisa. Se você quer comer carbo, come um doce de leite, um leite condensado, pode gastar seu carboidrato com alguma coisa gostosa, né? Não com o ingrediente que vem dentro da sua albumina, né? Então, eu particularmente não gosto, não curto, não compraria, tá bom? Mas se você quiser arriscar, se você quiser provar mesmo assim, você é livre, aqui na descrição tem o link pra você acessar a albumina, e você também pode estar vendo aqui, ó, nos suplementos alimentares, outras albuminas, outros suplementos, outras opções muito bacanas aí pra estar colocando dentro da sua casa e melhorar, sim, a sua saúde. Um forte abraço, então, e eu te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.